Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nico, Marcinho, Cittadini, Eric, Abner, Terãs, Nicão e Kaiser. Santos, Jonathan ou Kelvin, ou Madson, Léo Pereira, Robson, Bambu e Renan Lodi ou Marcio Azevedo, aí o Wellington, Bruno Guimarães, Léo Cittadini, Rony, Nicão e Marco Rubem. Santos, Jonathan, Léo Pereira, Thiago Heleno e Renan Lodi, Bruno Guimarães, Wellington, Lúcio, Veiga, ali revezava muito no meio campo, Cirino, Nicão e Pablo. Times vitoriosos que a gente tem na ponta da nossa língua e fica a sensação que em 2022 a gente ainda não sabe escalar o Atlético, mas pela primeira vez na temporada, Luiz Felipe Scolari consegue repetir a escalação, o Atlético consegue repetir a escalação e dá uma cara de time. Mas será que é só definir os 11? Será que essa é a única missão que o treinador tem ou tem muito mais por trás de toda essa história? Vem comigo que a gente vai conversar sobre esses 11 titulares do Atlético, pelo menos no momento. Mandar um salve para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym. E obviamente pedir para você deixar o like, curtir o vídeo é muito importante, comentar também quais seriam seus 11 titulares. Porque contra a Libertar e contra o Havaí, coincidentemente, duas vitórias, o Atlético repete a mesma escalação. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Nico e Abner, Cristian, Gumoura, Terence, Canóbio, Coedio e Pablo. A escalação dos sonhos, tenho certeza que você mudaria, muita gente tiraria o Pablo do time titular, a dupla de volantes eu tenho certeza que muita gente alteraria também. Mas o fato é, importante repetir a escalação, a gente falou durante 5 meses em relação a um Atlético que não era um time entrosado. E eu acho que isso ninguém discorda. O Atlético ainda tem dificuldade de se encontrar em campo, ainda tem dificuldade de algumas conexões. E isso só se ganha com o campo. E como você não tem tempo para treinar, a temporada é extremamente desgastante, o Atlético está vivo em muitas competições, mas acaba servindo ali os jogos nesse sentido de dar entrosamento, dar conhecimento, né? Os caras precisam se conhecer, os caras precisam se entumar para o Atlético, ele, primeiro de tudo, cada vez ganhar de maneira mais natural. Eu, por exemplo, acho que a vitória contra o Havaí simplesmente aconteceu. Antes a gente precisava fazer um esforço, jogar, tirar a bola em cima da linha, pá. E esse tipo de vitória talvez seja a vitória mais importante da temporada, porque é a vitória que vai acontecer, mas corriqueiramente. Contra o Havaí, a vitória simplesmente aconteceu. Contra Caracas, contra Cuiabá, eu também espero que o Atlético não precise jogar 100%, 120% para conseguir uma vitória. São adversários piores que o Atlético, e é o que eu falo, principalmente para o Campeonato Brasileiro. O desafio de qualquer time no Brasileirão é ganhar jogos de time que ele é melhor. Ele tem pelo menos 10, 12, 13 times ali que o Atlético é melhor no Campeonato Brasileiro. Se eu conseguir pontuar contra esses times, cara, a tendência é fazer uma boa campanha, uma campanha de zona de classificação para a Libertadores, sabe? Então, as vitórias vão começar a acontecer de maneira mais natural, conforme o time for se entrosando. Óbvio, esse entrosamento está acontecendo de maneira bem tardia, pelas mudanças de treinador, pelos erros de planejamento. Ainda não entra na minha cabeça que o Atlético não tenha conseguido marcar alguns simples amistosos, sabe? Mas, falando agora um pouquinho do time que está em campo, eu acho que alguns méritos do Filipão ali, eles precisam ser destacados. E começa na lateral direita. Vocês sabem que eu sou um grande crítico do Kelvin, né? O Kelvin é um jogador que, ao longo desses anos de Atlético, ao longo dessas temporadas de Atlético, mais me mostrou insegurança do que segurança de ser um jogador ali dono da posição. Mas, o tempo passa, o jogador evolui, o amadurecimento acontece, e parece que esse efeito aconteceu na carreira do Kelvin. Um Kelvin mais maduro, um Kelvin defensivamente mais estável. Ah, Thiago, mas ele errou contra o Havaí, cometeu pênalti, teve bola nas costas. Tudo bem, mas assim, a sequência é positiva. A gente fez até um vídeo semana passada mostrando os números. Bom número de desarme, bom número de interceptação. Hoje, eu acho que a gente sofre menos. Antes, o time adversário jogava tudo ali pela direita, e levava vantagem em 90% dos lances assim, porque era um jogador que não conseguia ter uma noção zonal, mapeava a zona que ele precisava marcar. Muito mal, um contra um defensivo, muito ruim também. Então, acho que é um mérito do Filipão ter dado essa potencializada, ter dado essa confiança para o Kelvin, que ainda não é o lateral dos sonhos, acho que está longe de ser, mas é um lateral que se mostra mais estável. Eu não sou o cara que odeia o Orihuela, como muita gente, mas eu prefiro a ideia Kelvin do que a ideia Orihuela. Na zaga, você teve uma entrada muito importante ali, que foi a entrada do Nico, né? O Nico é um jogador que vem entregando um nível realmente muito alto, em vários aspectos, jogo com bola. É um cara que consegue qualificar essa saída de bola, fazer com que o Atlético comece a se construir um pouquinho mais à frente, tem boa condução, joga em bloco alto, sabe? Começa a ajudar ali, junto a Abner, junto a Crischa, essa construção do time. Jogo sem bola, é um zagueiro rápido, é um zagueiro que consegue controlar bem em profundidade, na transição adversária, sabe? Muito se fala da transição defensiva do Atlético ao longo da temporada, mas acho que o Nico conseguiu dar uma arrumada nisso, para até de bem área, vem melhorando o seu jogo aéreo. É um jogador jovem, assim como o Kelvin, sabe? Então, é mais um jogador assim que a tendência é evoluir, a tendência é melhorar. Acho que a gente pode pontuar também o Christian. O Christian, a gente sempre destacou que é um jogador muito bom com a bola. Óbvio, o jogo sem a bola dele precisa melhorar também, isso a gente não tem dúvida, mas, para as dinâmicas de meio campo, eu sinto o meio campo do Atlético mais preenchido, com as coisas acontecendo de maneira mais natural ali, com o Christian distribuindo o jogo, com o Christian infiltrando, com o Christian sendo esse cara dinâmico, fugindo da pressão e fazendo uma dupla muito interessante com o Gumoura, né? Eu acho que você tem várias fases do jogo, e o setor que precisava mais de um acerto, mais rápido possível, acabava sendo esse meio campo, porque você tinha um Terence absoluto, o Hugo até pela característica mais defensiva ganhando espaço, e faltava esse terceiro elemento. Acho que o Christian passa a Matheus, acho que o Christian passa a Eric, acho que o Christian passa a Brian, e hoje é esse terceiro elemento, o que fortalece também muito o jogo desse nosso lado esquerdo, sabe? O Christian tem um entendimento muito legal com o Abner, e o Coelho também entra muito bem. O Vitinho se entende super com o Abner e o Christian desde os momentos com o Antônio Oliveira, mas o Coelho surpreende, e eu acho que até num estilo de jogo do Filipão, que me surpreende também, que é um estilo mais posicional, um estilo que sufoca mais o adversário, bota o adversário contra as cordas, e esperava um Filipão mais de transição, mais direto. Esse lado esquerdo, ele vem sendo muito importante nessas interações. Abner, Christian, Coelho, em alguns momentos o Canóbio, sai da direita pra encostar ali, em alguns momentos o Terence, é esse cara que também encosta ali no lado esquerdo, até mesmo pra fazer os gols, como foi no jogo contra o Havaí, no time do Filipão, parece que o Terence vai realmente ter esse protagonismo. É um Terence protagonista ao longo da temporada, mas é um Terence que aparece de maneira mais constante, criando jogada, mas também chegando pra finalizar, e sendo artilheiro do clube da temporada, não à toa, sabe? Você tem um Pablo também, que eu acho que esse aí ainda tá muito cedo pra gente elogiar, mas, por exemplo, o jogo contra o Havaí, muita bola longa entrou, bola longa vindo do Bento, vindo da defesa, pela capacidade e dedicação do Pablo de duelar contra os zagueiros. Então, é um time que vai ganhando uma cara, é um time que vai ganhando uma forma, uma maneira de jogar, a gente já consegue entender, e constatar alguns padrões ali dentro de campo, muito maneiro ver como o Atlético, ele vem melhorando, muito maneiro como ver, esse Atlético que tinha tanta expectativa, e num primeiro momento não consegue dar uma resposta, mas a resposta vem aparecendo aos poucos, e o Filipão, junto com o Turra, junto com o Wesley, acho que toda a comissão acaba merecendo crédito, vem fazendo esse Atlético começar a disputar em 2022. Era um Atlético com muita dificuldade de competir, o Atlético começa a disputar em 2022. Óbvio, tem muita temporada pela frente, os sonhos que o Filipão tanto fala, ainda estão lá, bem lá na frente, vamos ver se o Atlético vai conseguir realizar, mas eu tenho até uma tatuagem que pode significar um pouquinho, esse momento do clube, é o momento do clube querer mais, é o momento dos jogadores se esforçarem mais um pouquinho, os jogadores titulares, buscarem estar em campo o máximo possível, porque são jogadores que precisam se entrosar, precisam desse entendimento, muito legal o Filipão conseguir repetir a escalação, vamos torcer para o Filipão ter o Pedro Henrique à disposição no jogo contra o Caracas, para ser o terceiro jogo de escalação repetida, quem sabe até contra o Cuiabá, poupar uma peça ou outra, mas é o momento de se consolidar na Libertadores, é o momento de subir ainda mais no Campeonato Brasileiro, sabe, o Campeonato Brasileiro difícil, mas essa vitória não deixa o Atlético ficar no bloco de baixo, já encosta no bloco de cima, dois pontos só do G6, tem alguns confrontos diretos daqui para frente, como, por exemplo, o Cuiabá, que se eu não me engano está na nossa frente, o Santos, que se eu não me engano está na nossa frente, então, a confiança cresce, tanto do time quanto da torcida, a expectativa cresce, vamos ver se é um Atlético que consegue se manter nessas brigas aí, valeu? E, obviamente, com os 11 definidos, que no futuro a gente lembra dessa escalação da mesma maneira que a gente começou esse vídeo. Forte abraço, é nóis, tamo junto, rapaziada!